Olá, eu sou a Ká e no vídeo de hoje eu vim finalmente trazer o tão pedido, a ASMR. Eu já queria avisar pra vocês que eu sou péssima nisso, eu nunca tentei fazer um ASMR. Então relevem-se, fica horrível, mas eu juro que eu vou tentar e vocês sempre me pedem aqui no canal, em todo vídeo tem pelo menos um comentário de alguém falando pra eu fazer um ASMR. Então eu decidi trazer pra vocês um recebido de papelaria em forma de ASMR. Então eu espero que vocês gostem, eu espero que isso aqui dê certo. Não se esquece de deixar o seu like agora, porque não é que vai que dá certo e você dorme, nunca se sabe. Porque você pode dormir de tédio também de me ouvir falando aqui por tanto tempo. Mas se inscreve aqui no canal, curte se você gosta desse tipo de vídeo, já comenta aí pra eu saber se vocês querem mais vídeos sobre esse assunto ou não. Enfim, gente, me segue no Instagram, cabastem e cabestandes. Então, vamos pro vídeo. Bom, pra quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu recebi esses dias uma caixinha com produtinhos de papelaria lá da equipe Leonora, que são coisas que você vai jogar Office, Léo Arte, enfim, acho que vocês já conhecem. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, de recebidos deles de material escolar 2020, com pele lá que tá na descrição. E dessa vez eu recebi a coleção de outono dele, que tá muito linda, gente, juro. Eu tô apaixonada demais. Então, eu queria mostrar pra vocês essa caixinha lá. É muito estranho ficar fazendo isso. Essa caixinha tem vários produtinhos lindos de papelaria. Eu queria não só mostrar, mas testar com vocês. Então, vamos lá. Primeiro veio um papel aqui em cima, pras coisas não ficarem se mexendo e não danificar nada. É aquelas folhas tipo de papel craft, eu acho que esse é o nome, não sei. Eu não sei se esse barulho é relaxante ou irritante, mas eu espero que não seja irritante. E agora, vamos para a primeira coisinha. Bom, a primeira coisinha que eu peguei pra mostrar pra vocês são essas loja tapes. Muito, muito fofas. Olha isso. Elas são de bichinhos, de fadinha, de sereia. O nome dessa coleção aqui é Fantasy, da Lé White. Ela vem cinco rolinhas de vidas. pra você decorar o seu caderno, o seu polyjournal, o que você quiser. E elas são muito, muito lindas. Olha, aqui atrás tem as estampas. Melhor é pra vocês verem. Eu vou abrir elas pra mostrar pra vocês. Eu tenho tanta dó de abrir embalagem, gente, sério. Eu acho que as coisas ficam tão bonitinhas na embalagem. Olha só que linda. Vamos testar uma. Eu peguei essa aqui de fadinha. Fadinha, fadinha, fadinha. Fadinha, 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 fadinha. Fadinha, 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 fadinha. Fadinha, fadinha. Fadinha, fadinha, fadinha. Fadinha, fadinha, fadinha. Fadinha, fadinha. Fadinha, fadinha. Fadinha, fadinha. Fadinha, fadinha. Vou colar em você Pronto Agora a gente vai abrir o outro Kitzinho de washi tape Porque ainda não acabou O próximo kitzinho de washi tape É de comidinhas Gente, olha que lindo Aqui na câmera não dá pra ver direito Por causa da ring light que tá refletindo Mas olha Aqui atrás tem todas as estampas Tem de melancia De frutinhas Macarons Sorvetinho E donuts São muito lindas Outro 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 Vamos lá. Olha só, eu amei, amei, amei demais essa coleção de frutinha. Olha essa de melancia, que linda. Ela é muito, muito linda, juro. Eu amei. Olha que linda. A próxima coisa são a desmarcar textos neon. Que eu amo demais. Eu sou apaixonada por Cornel. Meu gato tá arranhando a porta. Ele também quer fazer esse e-mail. Oi pessoal, eu vim atrapalhar o vídeo. A próxima coisa é esse marca-texto neon. Que como eu já disse pra vocês, eu amo demais. Tudo que é neon dá pra perceber. Olha o meu gato no fundo. Olha que linda essas coisas. Olha que linda. 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 E aí? Olha que linda. Vamos lá. Olha que azul lindo. Eu claramente não sei fazer um coração. Mas olha que cor. Olha que cor linda. Eu tô apaixonada, gente. Olha esse verde. Maravilhoso. Olha os meus gatos querendo aparecer. Gente, eu abri alguma caixa ou vou gravar algum vídeo que eles querem aparecer. São muito mentidos esses gatos mesmo, né? Não é possível. Olha isso. Ele tá quase dormindo. Max, 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 Max. Vamos ver esse roxo. Gente do céu, que lindo. Não é possível. Agora o amarelo. O amarelo é super neon. Eu amei. Olha isso. Gente do céu. Eu não consigo parar de falar, gente. E por último, esse rosa. E temos aqui uma arte abstrata. E aí, gente? O que vocês acharam dessa arte abstrata? Vocês gostaram? Comenta aí embaixo. Vamos contratar o Kuki pra fazer ASMR. O ASMR dele é muito melhor que o meu. Não é justo, Kuki. Esse item aqui é o meu preferido, porque são um brush pens marcadores artísticos perfeitos. E o melhor de tudo, gente, eles são metálicos. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Desse lado aqui é a ponta de brush, e do outro lado é ponta de marcador. Muito perfeito. Muito maravilhoso, juro. Quantas cores lindas? Quantas cores lindas? Quintas lindas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essas cores são muito lindas. Eu vou pegar uma pra testar. Qual que você quer, Max? A preta? Pode ser a preta. Será que vai dar certo fazer isso com dois gatos em uma mão só? Não sei. Pode ser. . . . Claramente não deu certo, me perdoem por essa letra, mas é que eu só estou usando uma mão. Mas juro, eu adorei ela, olha essa embalagem, é um daqui. E olha que cores perfeitas. Sério. Ah, e se vocês quiserem eu testo lá no meu Instagram. Mas olha que interessante. Eu vou testar no post de preto. Vocês estão vendo que ela vai aparecendo aos pouquinhos? Olha só, essa aqui é a branca. Olha que legal. Eu vou testar no posto. 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 Uma clorela metálica maravilhosa. Eu vou testar no posto. 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 Essa aquarela é perfeita. Agora que eu vi que eu descolei esse pontinho Mas é só encaixar ele de novo Vem com dois pincéis, olha, o pincelzinho tradicional E esse pincel aqui, que eu já vou mostrar pra vocês como funciona Mas essas cores são lindas Lindas, 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 lindas Há algum tempo atrás eu comprei esse papel aqui pra aquarela e eu adoro ele Esse aqui é da CanSom, a gramatura é 300 e eu amo, amo, amo A textura dessa folha, ela é própria pra você fazer pinturas com água E não passar pro outro lado da folha e a cor ficar bem viva, bem bonita Então vamos testar essa aquarela aqui Eu tentei encher um pouquinho, mas acho que vocês não vão conseguir ver Coloquei um pouquinho de água nesse reservatório aqui Vamos ver como é que funciona Eu ainda não sei mexer nesse pincel, então eu não sei quantificar a água que eu tenho que usar Mas esse pincel ele é bom pra você fazer brush lettering, pelo que eu fiquei sabendo E essa esponjinha creio eu que seja pra limpar o pincel Depois que você usa Vou tentar usar esse verde aqui Vamos ver se vai Acho que eu coloquei muita água Deixa eu tentar pegar mais concentrado Se vocês quiserem eu posso tentar fazer um desenho Usando só essa aquarela Usando só essa aquarela, pintando só com essa aquarela E aí eu aprendo como mexer direito Se vocês souberem de alguma dica pra me dar Coloca aí nos comentários Porque eu quero aprender a usar ela Eu ainda não sei mexer nesse pincel Mas eu achei muito linda essa cor aqui Sério, olha essa paleta Esse rosa neo Tá maravilhoso Esse rosa é bem chiclete, rosa tem barbe Que lindo Adorei esse rosa aqui Eu diria que ficou uma arte bem abstrata Assim sabe E vou smarcar Vou smarcar Vou smarcar O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Comenta embaixo o que você achou Se inscreve no canal Deixa o like Eu amo muito 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 vocês E é isso aí Um beijo E aí E aí E aí E aí